Fala meu povo, tá todo mundo com você? Gente, Star Wars Visions é um cristalzinho da força. Mas antes de você fugir daqui falando, nossa acabou de lançar e eu ainda não vi tudo e eu não quero tomar spoiler, calma. Não vai ter spoiler esse vídeo. Zero spoiler. É só pra gente enaltecer essa preciosidade feita pela Disney. Exato. Cara, foram sete estúdios japoneses que criaram histórias e traços diferentes e conteúdos diferentes. Vocês sabem que a gente não consome anime, né? Não faz parte da nossa vida hoje. Ainda já assistiu durante um tempo da vida dele, mas na vida adulta ele assiste muito pouco anime. Quando assiste é sozinho, eu zero consumo mesmo. Não sou uma pessoa de anime minha vida inteira, assim. Então, obviamente, eu não vou saber dizer os estilos. Eu acho que quem tem o hábito de assistir anime vai ter um conhecimento muito maior sobre isso. Mas os traços são diferentes. Os estilos são claramente diferentes. E todos são belíssimos, sabe? Artísticos demais, né? Então, mas é isso que é muito legal. Porque, assim, é uma carta branca pra cada estúdio fazer o que quisesse. Sim, o que quisesse. Cara, são histórias que não se apegam ao cânone. Que não ficam presas a estereótipos que já foram entregues em outros filmes. Tipo, não tá nada preso. É muito bonito porque eles fazem meio que um parênteses ali de elementos e de situações e de estilos de personagens. Às vezes não é nenhum contexto, assim, que a gente verinha em Star Wars. Tudo bom? Que eu não sei nem falar mais. Em Star Wars. É que são uma e meia da manhã. Então, assim, estamos aqui com o som no meio. Em Star Wars, mas tem elementos. Tipo, um sabre diferente. Uma referência de uma frase diferente. Os droids. Os alienígenas. É, é sempre uma coisinha, assim, sabe? E tem pequenas homenagens. Enfim, é muito lindo. É muito precioso. E eu nem sei se vai ter segunda temporada, mas Disney, quero. É, foi tão bom. É muito gostosinho, assim. Eu queria que eles viajassem, talvez, por outras paradas. Outros países, né? É, porque a gente pode conhecer outros estilos de arte. Sim. Ou então trazer alguma coisa a mais no estilo, aquele Love Death. and Robots. Ah, Love Death and Robots. Que aí tem estilos diferentes, inclusive. Tipo, uma parada mais 3D. Sim. Aí pode pegar uma parada mais sci-fi raiz. Pode pegar, por exemplo, imagina estúdios brasileiros criando histórias de Star Wars pra fazer, tipo, Tropical. Sabe? Seria muito legal. É verdade. A gente pode ver, tipo, conteúdos africanos, conteúdos de vários lugares do mundo. Artista é o que não falta no mundo inteiro, né? Exato. Artistas locais que se interessem por Star Wars e que criem ali o seu próprio mundinho de 10, 20 minutos no máximo. Cara, eu achei sensacional esse trabalho. E eu quero muito mais em vários estilos diferentes. Eu achei muito incrível. São 9 episódios, essa primeira temporada, vou chamar assim que eu tenho esperanças. 9 episódios, cada um, então, com uma história diferente, né? Uma série ontológica. É, Nália se conecta. Feitas aí por 7 estúdios japoneses. E, cara, deu play, sabe? Só isso. O que é interessante é que, assim, no trailer, todos os episódios foram retratados. Eu pensei que ia ter uma surpresinha ali no meio. Mas não. Tá tudo ali já. Vários elementos. Eu fiz um negócio enquanto eu assistia, que eu disse que era. Eu resolvi fazer... Estou empolgado. Eu resolvi fazer uma sinopse de cada episódio. Tá. Pra eu falar aqui junto e aí você me fala o que você acha. Sem spoiler. É. Porque a gente sempre reclama que os streamers não sabem fazer sinopse, né? Ninguém sabe. Dessa vez eu resolvi fazer. Antes de ver. É isso aí. Porque a gente assistiu antes de sair qualquer coisa no Disney, então a gente não sabe o que vai estar descrito nas sinopses. Sim. Então vamos lá. O primeiro episódio se chama O Duelo. E a sinopse é a seguinte. O Ronin é um viajante misterioso que passa por uma aldeia que por coincidência está sendo roubada por Stormtroopers e uma Sif. Então essa Sif é maravilhosa. Ela usa salto. É. E ela desce assim, gente, um catatau de andar. Um salto belíssimo. E aí ela para assim no... Crava o salto no chão. Levantei pra bater palma. E ela que tem um guarda-chuva de lightsaber. Sim. Que é uma adaptação, na verdade. O lightsaber dela é normal. E ela coloca uma adaptação de ferro ali em volta pra ficar tipo um guarda-chuva. É belíssimo esse episódio. É muito legal. E a gente tem a luta de dois Sifes, né? Enfim, só pelas imagens já dá pra ver, pela cor do sabre. É. E é muito legal porque ele é muito estiloso. Ela é muito estilosa e o Dark Side é tudo, gente. E é todo baseado no Japão feudal. Sim. Então assim, é bem... É levar muito pros filmes de Kurumada. É bem cultural, é. Bem filmes de samurai assim. Sim, sim. Tanto que a primeira vez que o taverneiro aparece, a primeira fala da série, é um taverneiro que ele é um solustiano. É aquele alienígena que pilota até algumas coisas. Tipo, apareceu várias vezes. É um solustiano. É só jogar no Google, solustiano. E aparece também o R2-D2. Só que diferentinho. Mas ele tá ali bonitinho assim, o estilinho dele. É muito legal esse primeiro episódio, bem gostosinho. E eu achei que foi um bom episódio de começo assim mesmo, porque o traço dele é mais simples. Isso. Né? Ele tem menos cores também. Parece que a gente tá folheando um mangá. É. E é divertido porque a gente vai ali bem na raiz da contação de história das lendas japonesas e tudo mais. Então assim, gente. Tudo. Segundo episódio. Segundo episódio se chama Tatooine Rapizoujo. Eu amei esse episódio. Adoro mesmo. Amei esse. Ele tá no meu top 3 fácil. Calma, deixa eu falar a sinopse. Um padawan que consegue fugir da Ordem 66 e se torna o vocalista de uma poderosa banda integralática. É muito bom. E é muito doido a viagem assim. É muito doido. E a gente vê o Jabba the Hutt. Eita, Brasileiro. Maravilhoso. A gente vê o Boba Fett. Isso. Nesse episódio. E gente, a banda. Apenas tudo. Queria muito ir no show deles. Eles são muito animados. E eles são muito legais, sabe? E a música tem a ver com o universo ali de Star Wars, né? As músicas que são cantadas. Tipo, é muito legal. É muito legal. Porque assim, a gente viu a saga principal de Star Wars, os nove filmes, foram sobre a família Skywalker e tudo que rondava a vida deles. Mas depois existia vida na galáxia. Enquanto eles estavam ali vivendo aquela saga sem fim da vida deles. E é muito legal ver, tipo, ali em Tatooine, a parada do Jabba e toda aquela galera e o Super Show. É muito legal. Muito legal. A gente até esquece que existe Anakin, Darth Vader, Luke, Leia, etc, etc. E assim, dá pra ver bastante nesse episódio sobre essa liberdade criativa, né? É, é. Porque eles utilizam o Sabre no final do episódio por uma parada completamente diferente. Você fica... Aleatória. Nossa, pra isso? Sim. E aí você fica meio assim, mas é muito legal. É muito bom. Muito. Terceiro episódio. Terceiro episódio se chama The Twins. Também meu favoritaço, sim. Dois gêmeos criados pelo lado sombrio. Sim. Para tentar usar junto uma arma destruidora de planetas. Eu amei muito esse episódio. Muito. Primeiro que a gente tem ali uma Sailor Moon aleatória. Total Sailor Moon. Ela é muito Sailor Moon. É um episódio de Sailor Moon. E é muito divertido. Os irmãos, sabe? A parada... É muito Luke e Leia, só que... Do mal. O que não seria muito surreal. É. Né? De você ver em Star Wars. É porque o George Lucas tem uma psicopatia com o lado da luz que eu não entendo. E me faz pensar numa parada que a gente não viu até hoje em Star Wars, mas que é super válido. Assim, sempre que eu mostro uma parada do lado sombrio da força, é voltado para evitar a morte. Mas eu fico... É sempre voltado, não para o lado religioso da parada, né? Porque os Jedi são o lado religioso da parada. Os Sith e o lado sombrio é sempre voltado para a ciência, para alguma coisa que deturpa a religião, né? Aí seria o conflito religião e ciência. Mas aí eu fico imaginando, se eles sempre focaram nos filmes em evitar a morte, por que não algum Sith se focou em criar a vida? De alguma forma que ele pudesse manipular essas vidas. E aí, esse pedacinho inicial do episódio fala sobre isso. Eu falo, caramba, que legal. É muito legal. Queria ver uma história assim, e eu sei que existem histórias assim nos quadrinhos e nos livros de Star Wars, mas nunca foi abordado em algum canônico oficial. E eu acho isso muito incrível, porque a sensação que eu fiquei é que cada artista que fez cada um desses episódios pegou, assim, o que mais chamava atenção ou uma parte mais capenga que não teve desenvolvimento de Star Wars e transformou aquilo ali numa história com início, meio e fim. São histórias muito curtas, personagens que você conhece num espaço de tempo ali de 10, 15 minutos e eles têm um arco de introdução, crescimento e finalização da história muito completo. São pessoas que conhecem muito profundamente o universo de Star Wars. O que me incomodou nesse episódio específico foi o nonsense, mas eu sei que é clássico de anime. Mas eu acho muito legal saber, porque tira um pouquinho da gente daquele modelo quadradinho de Star Wars, que segue sempre o mesmo padrão. Você tem que sentar pra ver esses episódios e abrir sua cabeça. É, sua mente tem que ficar, tipo, good vibes. Quarto episódio, A Noiva do Vilarejo. Eu amei esse episódio e nele eu aprendi que dá pra fazer brinco da força. Conta a história de uma padawan que perdeu o seu mestre nas guerras clônicas e vive o luto perdendo a fé no seu propósito. Belíssima, ela usa uma máscara que nem aquela personagem lá de Mortal Kombat maravilhosa. E é muito caricata também, a gente volta pras aldeias, das montanhas, todo aquele culto aos deuses, só que nesse caso eles servem ali como deuses ao império, né? Eles tem medo de tudo que pode acontecer, aí tem uma parada meio mística misturada com o Darkseid. Então, esse episódio específico não é sobre o império, todos os outros são. Esse em específico é sobre os separatistas. Então, o período desse episódio se passa dentro das guerras clônicas e é interessante porque, assim, a gente não vê muitos Jedi mortos, assim, tipo, pelo menos o impacto da morte dos Jedi. A gente vê um pouco em Clone Wars, mas não vê tanto, assim, nos filmes e aí... É porque é um período que passa muito batido, né? E a gente sabe que muitos Jedi mudaram de lado ou largaram a Ordem Jedi por causa... A gente, né? Quem é muito fã sabe que eles largaram por causa da guerra, porque tem um conflito... Se você é um soldado da paz, né? Um guerreiro que leva a paz para outros planetas, é meio que... Não bate você estar numa guerra e você ser o general de uma guerra. E aí é muito interessante ela, no luto de ter perdido o Mestre e estar sozinha na galáxia e tentar se reencontrar. É muito legal esse episódio. Esse é obra de arte. Ele é muito, muito bonito. E o que a gente fala é que tem um cara do... A menina também. A herdeirinha também. O dele é compridinho e o dela é trianglinho, assim. Ah, e fica levitando a parada. Fica aqui, ó, rodando, assim, sem nenhum penduricalho na orelha. Eu falei, meu Deus, o brinco que você não precisa nem furar a sua orelha. Achei maravilhoso. Ah, não pode dar de fora, então é melhor não falar. Não, mas é incrível esse episódio e ele é super divertido e super gostosinho de ver também. O próximo é o quinto episódio e se chama O Nono Jedi. É muito bonitinho também. Após a Ordem 66, alguns usuários da Força são chamados secretamente para conseguir sabres de luz feitos pelo melhor construtor da galáxia. Esse você falou que era o quê, Digimon? Dragon Ball. Dragon Ball. A menina que aparece no planeta andando de moto é a Bulma de Dragon Ball, assim, é muito. Até a motinha é igual. É. É bem igual. E é muito bonitinho o episódio. O início dele é belíssimo, assim. Aí tem a parada do Sabre. Eu amei aquela cena do Sabre. Enfim, ele é bem legal. Não dá para dar spoiler, mas ele mostra ali já... Todos os episódios têm um traço de Darkseid, assim. Eu até falei isso para o Pando. Eu falei, cara, eu gostei muito, assim, que todos se inclinam muito para esse outro lado. E aí eu fico pensando que, assim, né, considerando que Star Wars é baseado na humanidade, na história da humanidade, o ser humano, ele é muito mais corruptível, muito mais passível de ir para o lado negro, né, para o Darkseid, não se usa mais o lado negro, do que para o lado do Jedi. E, cara, Star Wars Visions trabalha exatamente isso. A maioria dos episódios tem a maioria das pessoas optando pelo Darkseid por motivos completamente diferentes uns dos outros. Mas todos muito justificáveis. Exato. É isso que é muito incrível. É muito legal mesmo. Eu acho o Darkseid sempre muito mais pé no chão do que o lado do Jedi. A gente nunca viu uma história que abordasse sobre o lado sombrio, né? Sim. Em Clone Wars a gente passa até por um... Em todas as animações, a gente fica mais tempo do lado do Jedi do que do Sith. E aí, em Clone Wars a gente tem um pedaço falando sobre o Darth Maul, que é muito legal. E a gente entende um pouco o peso desse personagem, porque ele está do lado sombrio e não consegue sair de jeito nenhum. E eu acho que o que a Disney está tentando fazer é nos acostumar a ver histórias de personagens que não são do lado da luz. Porque a gente vai ver coisas muito pesadas, que eu acredito que em Mandalorian e todas as outras séries. Nossa, agora em Mandalorian, então, pelo amor de Deus, sim. Muito sim. Exato. Próximo episódio. O próximo episódio se chama The Obi-Wan. Gente, muito no meu top também, esse. É meio... Muito, assim. Como é que é o nome daquele desenho? Cristalzinho demais. Eu falei que era assim. É Astro Boy, hein? Puxa vida, cara. É Astro Boy total, assim. É muito Astro Boy. E é muito fofo. O traço também eu achei belíssimo. E a piada do Obi-Wan? Escreve o traço B01. É. É muito fofinho, vai. Um antigo Mestre Jedi e seus droides desenvolvem uma pesquisa para gerar vida em um planeta escasso. Isso é muito legal e a lição é muito boa também. Porque se a partir de um planeta que foi destruído por uma guerra, você não consegue mais ter fonte de alimentação, chuva e vida, isso significa que você, através de muita dedicação, você pode criar a vida novamente. E aí, eles fazem uma metáfora com a própria força de Star Wars. Se a força acabou e se não existe mais aquela fé e tudo mais, você pode, com a sua força de vontade, trazê-la de volta. Eu achei sensacional e o senhorzinho lá do planeta parece o Papai Noel. Total. Ele é muito fofinho. Não, é um episódio muito fofinho, realmente. É o mais fofinho, assim. Tanto que quando o personagem pisa, faz um pim, pam, pim, pam, pim. É, muito fofinho. É um negocinho, assim, bastante sonoplastia em tudo. É bem legal, bem legal mesmo. O próximo é O Ancião. O mestre Jedi e seu Padawan investigam a orla exterior e sentem um distúrbio na força. Eu achei chato isso. Eu achei maravilhoso. É. Porque a gente não vê sobre a orla. É o único episódio também que passa ali na época de paz da galáxia. Antes das guerras clônicas, antes dos filmes, antes de encontrar o Anakin. Sim. É tipo, como era antes. Mas eu achei o cabelo do mestre muito bonito. Não é? É muito bonito. E também o Ancião, que tá na montanha. É. É, nossa. É muito legal essa história. E, assim, no trailer, é a história que deixa você como, tipo, eu quero ver mais disso aqui. E, realmente, é uma história bem completa, assim. É, ela é bem completona. Eu fiquei muito impressionada, assim, como eles construíram roteiros extremamente complexos em tão pouquinho tempo. Pouquinho tempo. Caraca, cara. Eles entregaram bastante coisa. Vingadores Ultimato teve três horas e meia. Pra quê? Mas sabe onde eles se baseiam? Dá pra contar um negócio mais resolvido ali. A gente conhece muito do universo de Star Wars. É, né? Não precisa explicar nada. Nada. Só acontece. E a gente fica, uh, se encaixa no pipipi. Facilita muito. Pó, 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 pó. Porque, du, du, du. É. Enfim, fã esquisito, né? É sobre isso. Oito. Lupi e Ocho. Esse é muito vaneiro. Muito legal. Em um planeta dominado pelo império. A voz. Um pai tenta unir duas filhas separadas por suas escolhas políticas. É belíssimo esse episódio. E o sabre de luz, pelo amor de Deus, tinha que estar na nossa estante aqui de casa. Então, se a Disney vender esse sabre de luz. Mas você lembra que lá na New York Comic Con, a gente visitou um stand gigantesco. Sobre jedis e samurai. Caraca, total. Era inteiro, sim. E aí tinha todos os Stormtroopers, tinha o Darth Vader, tinha tudo ali, todos eles. E tinha uma parte, assim, fechada. Será que não é por isso? Então, provavelmente, já era alguma coisa feita com o estúdio do Japão, né? E aí, eram belíssimas as artes. Inclusive, o Darth Vader, eu fiquei apaixonada, tirei mil fotos dele. Que é ele samuraisão, assim, bem intenso. Sim. E aí, tinha uma parte fechada, assim, de vidro, que tinham vários sabres com aquela basezinha de katana. Nossa, é verdade. Tinha mesmo. Tinham todos lá. Então, provavelmente, tem pra vender esse tipo de coisa. Gente, eu quero. Tinha muita coisa lá. E era um stand imenso, assim, a gente ficou muito tempo, mais tempo nele do que no stand da Disney Star Wars mesmo. Exato. Mas, assim, incrível. Tudo incrível. É tudo muito bonito. E é interessante porque esse episódio tem personagens humanos e personagens alienígenas. Sim. Mas, pega um estilo do anime que é personagens que são híbridos de animais com humanoide. Sim. Que muita gente gosta. Tem vários desenhos, assim. Tem muitos animes, assim. Em vários lugares. Na Netflix tem. Quase todos os streamers hoje em dia tem. E fica muito legal. É fofinho. É bem fofinho. E com um discurso bem sério, assim, né? Sim. E eu achei o traço belíssimo. A cena... Tem uma cena de batalha que tem uma cerejeira gigantesca. E a cerejeira começa a voar, né? As pétalinhas dela, como acontece mesmo no Japão. E fica lindo demais aquela cena, assim. Se tirar um print daquilo ali, como o Mike adora falar, vira um ótimo. Vira um ótimo. Os all papers. É só tirar um print. Fica lindo. Último episódio. Nove. Que é o Akakiri. Eu adorei esse episódio. Muito, assim. Muito. Um Jedi. Angustiado por uma visão da força. Tenta ajudar uma amiga e acaba partindo em uma viagem sem retorno. Então, o que eu mais gostei nesse episódio é que, assim. Em Star Wars, na história da família Skywalker e tudo mais, os motivos pra todo mundo ir pro Darkseid são motivos do mal. Isso. Tipo, o Anakin foi manipulado pelo Palpatine, pipipipopopó, Darth Vader. Aí, a gente tem ali todos os Sith, todos com poder, com ambição, com necessidade de dominação. E explode um planeta com milhões de pessoas. E mata não sei quantas pessoas na galáxia. É tudo muito assim. Os Pai, eles são os vilõezinhos. E é isso. Cara, nesse episódio mostra que, às vezes, pra você salvar alguém que você ama, você realmente vai pra um lado que você tem até tendência de ir. Esse personagem, ele passa ali por algumas provações nesse episódio que são muito palpáveis. São muito humanas. Eu achei muito plausível isso, assim. Todos os episódios que trabalharam o Darkseid em Star Wars Visions. De uma forma, pé no chão, humana. E realmente de trabalhar esse tal conflito que existe dentro do ser humano. De fazer o bem ou só agir. Às vezes com ambição. Às vezes com egoísmo. Às vezes com vaidade. Te leva realmente pra esse lado mais sombrio da vida, né? Eu achei sensacional, assim. Muito incrível. E é legal, assim, porque a gente vê o quanto o lado sombrio é viciante, né? É. Porque todos esses personagens... Estiloso, né, anjo? Eles ficam, parece assim, eles ficam atortuados quando eles usam o lado sombrio. Parece que infla eles, eles saem de dentro de si. Tipo, é algo realmente... É apaixonante e dá medo, assim. É isso. Essa é a parada que eles entregam, né? É porque é bonito, sabe? É realmente inebriante aquilo. É isso, é inebriante. Você se sente atraído. É mais estiloso. Eles são mais bonitos. Eles ficam mais bem arrumados quando eles são do Dark Side. Quando você vai ver a galera que é Jedi... Gente, aquele negócio de tomar uns pastéis e cabelo amarradinho em cima, assim. Tipo, o que é isso? Chato. A galera do Dark Side tem umas maquiagens maneiras. No das irmãs, que dá a treta. Cara, no momento que a menina corta o cabelo e ela vira emo, ela faz o quê? Ela dá uma pintada aqui no olho, passa um delineado vermelho e Dark Side. É sobre isso. Antes, tava como? Até diante. Delineado vermelho de sangue. Sangue, porque o quê? Sangue nos olhos. Bonitão. Literalmente. Mas é incrível, assim. Eu achei... Enfim, o Disney Plus, ele tem esse projeto de curtas, né? A gente tem curtas da Pixar que são divinos. Um garfim. Curtas da Disney Animations. Tem um, cara, que eu esqueci o nome, que é o da dança. Que é divino, assim. A gente se emociona de ver esses curtas. histórias de 10, 15 minutos que te desestruturam de tão bonitos que são. É, são profundas, né? E essa... Se o TikTok consegue emocionar a gente com 15 segundos, como é que a Disney ainda não vai fazer isso com 15 minutos? Em 15 minutos. Para. Então, assim, essa super parceria que eles fizeram com esses sete estúdios japoneses que são artistas impecáveis e que conhecem Star Wars muito por dentro, assim, eu acho que foi uma das melhores escolhas que a Lucasfilm poderia fazer. E eu acho gostoso, assim, que nessa fase de streaming a gente tenha acesso a esse universo expandido de todos os universos. Sabe? A gente tem tudo da Disney, tudo da Marvel, tudo de Star Wars e eles brincam com os conteúdos. Se libertam dessas amarras de, ah, mas isso é canon, isso não é, isso faz o que, isso se encaixa onde. É, tanto faz, gente. Vamos ver Star Wars. A gente só curte, sabe? Só vive essa história. Enfim, gente, dê play. Eu vejo, eu vejo uma galera que cria conteúdo de Star Wars preocupada com isso, de informar. Não precisa. Que é canon e não é legend. É tudo bem. Tá, a Disney colocou esse, 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 essa etiqueta em cima dos conteúdos de Star Wars. Mas é tão legal viver Star Wars. Só existindo aquele... E aí agora ela trouxe visões. É isso. É isso. Ai, gente, são só duas pessoas... Visões diferentes. Que tiveram visões diferentes da mesma coisa. É, exato. Enfim, dê o seu play em Star Wars Visions. Conta aqui pra gente o que você achou dessa primeira temporada, continuarei chamando assim Disney Plus, de Star Wars Visions. E eu espero que você tenha tido uma experiência tão gostosa quanto a gente teve. Sim. Foi simplesmente delicioso. Lembrando que em dezembro rola o livro de Boba Fett. E provavelmente só em 2023 veremos Mandalorian 3. Boa! Estamos aí. No aguardo de mais conteúdos. Ano que vem tem Obi-Wan. Tem vários conteúdos de Star Wars pra sair no Disney Plus. Estamos ansiosos. Estamos. Obrigada por ter assistido até aqui. Deixe seu like. Não esquece de se inscrever no canal. Beijos e até a próxima. Tchau. Tchau. Tchau.